E o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que paga benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial e também financia cursos de qualificação de trabalhadores, terá em 2013 um orçamento recorde de quase 63 bilhões de reais. Eduardo está desempregado há 30 dias, mas um curso de formação de cobradores trouxe novo ânimo ao ex-arrumador de hotel. É um ponto a mais. Acredito que vai acrescentar muito no meu currículo. O curso é oferecido pelo Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, e financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além das aulas gratuitas, os alunos recebem alimentação, transporte e uniforme. Hoje em dia, falta mão de obra qualificada no setor de transporte. Então, nós do SESC Senat, a gente qualificando esse pessoal, a gente está ajudando o setor de transporte a ter essa mão de obra tão necessária, principalmente com o advento de grandes eventos que acontecerão no Brasil, em Brasília, Copa das Confederações, Copa do Mundo em 2014. Cursos como este são apenas um exemplo entre as ações financiadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. O fundo é formado por recursos que vêm das contribuições mensais pagas pelas empresas ao PIS, o Programa de Integração Social. E financia também programas de geração de renda para pequenos empresários, cooperativas e para o setor informal da economia. Também vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador os recursos para o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial, repassado aos inscritos no PIS que ganham até um salário mínimo. Para o ano que vem, o FAT vai ter R$ 62,7 bilhões, R$ 4 bilhões a mais que o orçamento deste ano. São mais recursos para garantir os direitos dos trabalhadores. São direitos que foram conquistados com muita luta, que têm que ser mantidos e que precisam ser ampliados. O seguro-desemprego, o abono salarial e a qualificação profissional.